Estamos de volta com o Tudo de Bom e já vou dar aquele recado maravilhoso pra você de casa, se liga! Se você pensa que frango é tudo igual, tá na hora de conhecer a linha de resfriados, temperados e congelados favorito. Além de um rígido controle de qualidade, o frango favorito é o mais fresco de Alagoas. Sabe por quê? Ele é abatido aqui pertinho e horas depois já pode estar na sua mesa. E alimentos frescos e saudáveis, você sabe, né? O sabor é incomparável. O frango favorito, que já está nas principais redes de supermercados e mercadinhos de bairro, traz uma novidade pra os moradores de Satuba e União dos Palmares. Agora tem loja exclusiva, hein gente? Atenção! Loja exclusiva com todos os produtos e preços imperdíveis. Quer um exemplo? Olha só, coxa com sobrecoxa, somente R$ 5,00 o quilo e bandeja de fígado de frango congelado. Só R$ 3,50 o quilo, tá muito bom, tá muito barato e tem muito mais promoções de inauguração. Não é à toa que ele é o frango favorito da gente. Eu amo! Vamos seguindo com o Tudo de Bom? Deixa eu falar com ela, com a Camila Guedes, que é empreendedora, que é confeiteira, que é linda, que é mulher. Tudo bem, Camila? Tudo joia! Tudo joia! Olha só, gente, que mesa linda e deliciosa, né? Com certeza! Né, meninas? Já já a gente ataca, tá? Vamos ter paciência. Gente, desde os 16 anos que a Camila, ela resolveu montar uma empresa, não é isso? Fez algum curso, já veio de você, já veio de nascença esse dom por fazer doce, como é que foi isso? É ter a ideia de abrir uma empresa tão jovem. Bom, na realidade, quando eu iniciei com 16 anos, eu fiz uma oficina de cupcakes, em um local que tem aqui, que ministra cursos, só que eu não tinha intenção nenhuma de montar uma empresa, de vir a trabalhar com isso, de isso vir a se tornar a minha profissão. Eu queria realmente fazer por hobby, minha mãe e minha avó sempre cozinharam muito bem, e eu queria fazer uma sobremesa em casa para complementar. Mas aí as pessoas começaram a perguntar se eu vendi e tudo mais, e aí eu vi que eu podia ter uma renda com aquilo e comecei a fazer. Era aquela coisa, eu era muito nova, todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava coisa para mim. Sério? Tudo? Você não sabia ainda manipular bem as crianças? Não, era aquela coisa. Era em casa, então querendo ou não, eu não tinha aquele controle total. Ah, eu comprei X de ingrediente, eu gastei X. Não, às vezes faltava alguma coisa, eu pegava da feira de casa, eu pegava uma coisa ali, como os meus pais sempre falavam, é, o prejuízo é nosso e o lucro é seu. E aí, como foi que houve essa mudança e você mudou sua cabeça para realmente virar uma empreendedora? Bom, eu comecei a ver que realmente era o que eu queria, que eu gostava, porque não adianta você estar fazendo alguma coisa e não gostar daquilo. Já deixou a dica, hein? Presta atenção, gente. Você tem que realmente amar o que está fazendo. Então assim, eu comecei a fazer realmente outros cursos para me profissionalizar, porque você tem que realmente saber o que está fazendo. Não adianta iniciar e, ah, vou fazer de qualquer jeito. Não, é o seu nome, você tem que realmente fazer uma coisa certa. Então eu comecei a fazer vários outros cursos e chegou um momento que eu vi que não dava mais para ficar em casa. Não suportava mais a minha produção. O negócio estava crescendo. A cozinha que eu tinha em casa, os utensílios que eu tinha em casa, não dava mais para a minha produção. Então aí eu fiz o meu ateliê, hoje eu tenho um espaço específico para a minha produção. Já faz um ano que eu abri e assim, a partir do ateliê, as minhas encomendas foram aumentando e também surgiu os cursos. Hoje em dia eu já ministro cursos há cerca de dois anos. Então passa já, quem quer aprender, como é que pode fazer o contato. Quem quer fazer os nossos cursos pode entrar em contato lá pelo nosso Instagram, pelo WhatsApp e a gente manda a agenda de cursos. Além dos cursos que eu ministro, vem professores de outros estados ministrar lá também. Muito boa. E em primeira mão, essa mulher empreendedora e confeiteira vai ensinar a gente a fazer essas delícias. Que eu quero já saber, gasta muito para fazer? Não. E o lucro é bom? Sim. Ovo de páscoa, gente, é um produto que a gente não gasta tanto. Por quê? Uma barra de chocolate de um quilo, de uma qualidade melhor, é em torno de 20, 22, 23. Dá para a gente fazer cerca de 10 cascas de ovos já penei do tamanho. E o lucro vai aí mais de 100%. Com certeza. Vamos aprender a fazer então? Com certeza. Por favor, ensina para a gente. O que você trouxe hoje? A gente vai fazer aqui um ovo de colher, que é o que está super em alta, que todo mundo gosta. E é aquela coisa, a gente já come com óleo só de olhar, né? Então, a gente vai fazer aqui um recheado com recheio de leite, brigadeiro, Nutella e morango. É o preferido? Um dos. Um dos. Um das delícias. Colocou leite, colocou Nutella, todo mundo já gosta, né? O creme de avelã. Olha só, vamos agora aprender a fazer? Pode ser? Como é que a gente faz aqui? O ovo já está pronto, né, gente? Isso. Esse ovo aí vai na geladeira, naquele como a gente costuma fazer? Sim. Tem as embalagens, isso, tem a embalagem de acetato, que é a que a gente utiliza hoje em dia, e tem a embalagem que é acetato e silicone, que ela é bem mais prática, que ela já vem com a marcação. Até para desenformar. Isso, já vem com a marcação, a gente preenche de chocolate, coloca na geladeira, ficou fosco, desenforma. E fica isso aqui, gente, certo? Prontinho. Próxima etapa, a parte mais difícil. Rechear essa delícia. Isso. Passa aí os truques. É difícil, não? Não, aqui quem não tiver tanto manejo para usar um saco de confeitar, pode, por exemplo, pegar uma colher mesmo e ir diretamente com a colher. Pode fazer em casa, gente, e dá para a namorada, para o namorado, agora na Páscoa. Quem quer ganhar uma renda extra. Dá hoje no dia da mulher, renda extra. Então vamos lá, vamos para o recheio. Sim. Dá sim para faturar uma renda extra e ganha mais de 100%, tá? Porque não gasta tanto e dá para vender uma bandejinha dessa por quanto? 45. 45. 45, gastando... Em torno de 15. Gente, vale muito a pena. Vamos rechear essa delícia? Está todo mundo babando aqui no estúdio, viu? Já já tem para vocês, hein, André? Aqui a gente vai começando. O seu custo também vai depender muito do tipo que sacou. Cabeça, vai querer cabeça. Aqui a gente vai recheando. Olha só, enquanto a Camila vai recheando aqui, certo? Nosso dia da mulher não se resume apenas aqui no estúdio, não, né? A gente viu já que a Ludmilla estava lá nas ruas e a Júlia agora, a Júlia Oliveira também, foi atrás de depoimentos para entender os desafios da mulher no século XXI, certo? E também a nossa sociedade alagoana, né? Saber como é que está o respeito por nós mulheres. Saca só, dá uma olhada. Como profissional de saúde, tanto como profissional e por ser mulher, a dificuldade de se ter o espaço nesse mercado, a desvalorização, né? Porque por ser mulher também é complicado. Acho que o principal desafio hoje da mulher é conseguir conciliar todas as funções que a gente tem que exercer no dia a dia, como, por exemplo, a minha hoje é ser mãe, ser estudante, trabalhar, trabalhar em dois locais, conseguir durante um dia inteiro fazer todas as funções necessárias e dar conta de tudo, principalmente a função de ser mãe. É o meu grande desafio hoje. Primeiro eu acho que é conseguir um lugar dentro do âmbito profissional, porque eu acho um completo absurdo homens e mulheres exercerem o mesmo cargo e receberem salários diferentes simplesmente por ser mulher, receber um salário inferior. Eu sou publicitária, estou me formando em educação física, procurando uma segunda profissão para tentar me encaixar melhor. E mesmo dentro do mundo da educação física há muito preconceito. Quando a pessoa vai optar por um personal trainer, por exemplo, prefere um homem do que uma mulher. Isso é muito difícil, porque o que vale na minha concepção é o conhecimento que eu tenho e o benefício que eu posso vir a trazer àquela pessoa. Então não é porque eu sou mulher que eu sou incapaz. Eu sou muito capaz. Muito bem, meninas, muito bem. Difícil mesmo, é conciliar? Mãe, carreira, trabalho, direitos iguais, salários iguais para homens e mulheres. Ficou aí o depoimento dessas mulheres fortes. Vamos para o intervalo agora, bem rapidinho? Enquanto isso, a Camila termina aqui nosso ovo, certo? E na volta tem a André Laís para falar com a gente sobre música, cantar bastante, falar sobre o cenário também da música e a mulher e os desafios aqui em Maceió, em Alagoas. A gente fica aqui com essa delícia. Já já mostro prontinho para vocês. Voltamos já.